Antes do meu pai ser pai, meu pai era filho E o pai do filho que foi meu pai é o meu avô O meu avô como o meu pai era São Paulinho São Paulo eu sou e agora também sou avô Eu sou como ele é, como ele era, como eles são A sua atenção é do que fui feito Sou satisfeito, vermelho e são Antes de eu ser pai era somente um filho Filho São Paulino de meu pai, neto do meu avô E hoje que eu sou pai de filhos tão São Paulinos São Paulino vai outro avô tricolor Eu sou como ele é, como ele era, como eles são A sua atenção é do que fui feito Branco e preto, vermelho e são E a origem desse amor Uma vertigem e um calor Horizonte e maré Um brincolo feito em fé Autoestima e sabor Nos ensina e dá valor Nessa vida o amor É a medida que dá fé F driné, foi Não ano eu tenho E agora fica Eu quero não vencer Eu quero não vencer Já é descer A minha mão Senção Marig Pra que ela ? Música Música